Deus seja louvado, o nome do Senhor é exaltado. Meus irmãos, mais corredor, boa tarde a todos da TV Assembleia, internautas, policiais, bombeiros militares nessa casa, parlamentares, advogados aqui, a retaguarda desse plenário, mesa. É um prazer estar aqui. Queridos, na semana passada, precisamente no dia 9, 10 e 11, tivemos aqui no Odilo Castafilho, no centro da capital maranhense, a Semana dos Povos Indígenas, onde tivemos a presença de várias tribos indígenas do Estado do Maranhão, cada um com as suas características, haja vista que no Maranhão, onde se contenta o maior polo de comunidades indígenas diferenciadas do país, Cricatins, Guajajaras, Gamelas, entre outros, e nós tivemos aqui um encontro muito positivo e próspero. Nosso gabinete estiveram à frente nos representando, eu também estive presente na abertura e na final, no final do evento, mas deixamos a cargo da irmã Érica Guajajara, bem como também do Paulo Sérgio, que estiveram nos representando durante todo o período do evento, do encontro de Povos Indígenas no Maranhão. Trataram-se muito da questão cultural, mas no encontro desse não tem como via baila as necessidades e dificuldades que esse povo tem com relação à educação, transporte, saúde e território. Esteve presente, representando o governador, o senhor secretário Francisco Gonçalves, da Secretaria de Direitos Humanos, onde fez uma exposição daquilo que o governo do Estado já tem feito com relação aos povos indígenas. Esteve também presente no encerramento o senhor secretário de Educação, Felipe Camarão, o qual destacou os seus avanços, aquilo que estava travando a questão do transporte, também fez uma explanação, um relatório com relação à possibilidade de um concurso público para os professores nas tribos indígenas, que eles têm suas próprias características, por isso toda uma complexidade, mas a possibilidade disso acontecer. A irmã Sônia Guajajara fez uma explanação também, muitas das vezes colocando alguns pontos positivos e outros negativos. Quero aqui destacar a consciência desse povo e quero também destacar que em 2015, final de 2015, é um incêndio criminoso na região Araribóide, onde temos ali a Típico Patiçal, Isutila, o Tenente Paulo Sérgio, com mais de 42 outros bombeiros, voluntariamente foram até aquele local para extinguir aquele incêndio. de lá para cá começou uma amizade e dessa amizade começou quando você conhece alguém e sabe que alguém é uma boa referência, tem idoneidade, você começa a se aproximar desta pessoa, o que aconteceu comigo e os povos indígenas. Logo em seguida, veio reforçando esse exército a irmã Érica, que encaixou-se muito bem, justamente com a irmã Fabiana, o cacique Edivaldo e os demais caciques que têm aí feito esse trabalho. Esperamos, pois, que esse mandato desse deputado também sirva e também de todos os deputados que aqui estão sirvam também de alento na preocupação com nossos povos indígenas que têm sofrido historicamente de modo especial por conta do preconceito e também do isolamento. Queremos aqui deixar nosso mandato à disposição dos povos indígenas daquilo que foi tratado e que nós vamos exigir. Uma função também do parlamento é este, a fiscalização daquilo que o governo do Estado faz. E aqui quero parabenizar o governador por ter feito, sem dúvida nenhuma, boas indicações e boas proposições para o nosso povo. E encerro parabenizando a todos com a frase que nós aprendemos que significa a paz do Senhor na tribo Tupira Guarni que quer dizer que diz assim Tupane e Caturral. E para finalizar deixo um forte abraço a todos da antiga Telemar. Nosso carinho, nossa paixão por vocês, vocês são gente boa. Muito obrigado pessoal da Telemar. Deus abençoe. 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 Obrigado.